No que se refere aos crimes contra o SFN, é correto afirmar que a conduta de quem apresenta, em liquidação extrajudicial, declaração de crédito falsa é tipificada como crime de falsidade ideológica, previsto no Código Penal, dada a ausência de previsão de crime específico na Lei nº 7.492, 1986. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.